Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é mais uma trollagem, né, Nadia? Com um anel que vocês amam, sabe? Pois é, minha gente. O negócio é o seguinte, vou explicar aqui um pouquinho do vídeo pra vocês. Eu vou vestir uma roupa bem curta, bem curta mesmo, porque hoje nós vamos testar o ciúme dele, né, Nadia? Eu corto aqui. Nadia vai tentar gravar escondido. Isso. Mais uma vez, vai dar certo. Em nome de Jesus. Ele acabou de sair. Ele saiu ainda agora, minha gente, lá pra casa de mãe. Nós vamos ligar pra ele. Nós vamos aproveitar que ele saiu daqui um pouco tempinho, que é pra ver se nós conseguimos achar ele em área, né, Nadia? Pra não fazer que nem da outra vez, se nós quase não conseguimos localizar esse homem. Na via dia, quando atenta. Pois é. Aí, eu vou falar pra ele, vou ligar pra ele, e vou dizer pra ele que é pra vir embora pra casa, pra ele pegar a chave da casa, que eu vou sair sem hora de voltar. Desse jeito. Meu Deus do céu. Aí nós vamos pra onde, Nadia? Não, pra um churrasco na casa desse amigo meu, sabe? E que chamou eu e titia. Chamou só nós, minha gente? Não chamou ele. Se ele quiser ir, não chamou tu, não. Só nós. Pois é, minha gente. Aí, eu vou vestir uma roupa bem chamativa, que é pra nós testar hoje o ciúme. Eu vou testar hoje o ciúme dele, pra saber se ele tem ciúme ou se ele vai deixar eu ir de boa com a roupa que eu vou, né? Tá vestida, né? Então é isso, minha gente. Eu vou vestir a roupa aqui, e depois que eu tiver vestida, eu vou ligar pra ele. E é isso. E tem que aproveitar logo, senão o homem soma. Já, já. Nós voltamos com vocês, galera. Deixa dar o vinho, tá? Deixa ela. É desse look bem aqui, minha gente. Eu vou dar uma aqui e vou sair, minha gente. Eu não vou sair assim, minha gente. Deixa eu virar as costas pra vocês e ver. Meu Deus do céu. Deixa ela, meu Deus. Minha bolsa é muito chique. O calçado nada conveniente com a roupa e nem com a bolsa, mas é só pra gravação, né? Ah, dá certo. Desse jeito. Agora, eu vou ligar pra ele. Cadê o celular? Vem, ó. Vou deixar o celular aqui. O bonito é que tu tá filmando a garrafa. Ah, tem aqui uma garrafa. Aí sim. Como é que... Corra aqui, corra aqui. Gente, na dela gravando, é uma tragédia. Mete o dedo logo na câmera. Filma meu cérebro, que não tem necessidade dela filmando minha cabeça tão perto. Ai, Jesus. Eita, às vezes ela vai dizer, menina, tu tá louca? Por que tu vai desse jeito? Eu vou sair correndo pra ele chegar bem. O que, Nadiela? E eu vou ficar com ela. Ei. Ei, vem aqui em casa, que eu vou sair pra tu ficar com a chave. Tô indo aí. Tu vai pra onde? Ah, uns amigos de Nadiela comigo ou nós pra ir pro churrasco, que aí nós vai. Eu tô chegando aí. Eu chego de tarde. Tá bom. Tchau. Parou. Tchau, gente. Eu vou embora. Não, eu fico aí só. Eu vou esconder a câmera. Socorro. Socorro. Onde é que eu vou? Ei, pera aí. Nadiela. Fez o portão, Nadiela. Vai, meu Deus. E aí, será... Seria bom nós gravar com o cara você entrar? A câmera de frente. Ah, lá de trás. Quer ser escondido, né? Vai escondido. Tem que gravar escondido. Que é pra ele não perceber. O filme de longe, que é pra ele não perceber que tu tá filmando. Senão ele não cai na traulagem. Será que ele não vai nem aí? Tá nem aí. Não, vai. Acho que vai se filmando a roupa. Você vem aí. Aí eu falava que não ia roubar só lá em casa que eu vou se arrumar ainda. É isso? Aham. Ai, meu Deus. Tô nervosa. Aí quando eu chegar aqui e falava vamos na chapa da tua casa eu não posso se arrumar agora não se atrasar. É. Calma, Nadinha. Relaxa. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Que roupa. Misericórdia. Essa roupa é minha mesmo. Mas eu não vesti ela assim, não, mexendo. Ela tem um negócio que veste por cima. Ai, na cabeça dela ele cobre muito, tá, minha gente? O blazer. Não é o blazer não. É só uma meirinha. Uma coisinha que desce assim. Entende? Que que falou assim? Não, mas cobre, minha gente. Não, mas cobre. Um dia quando eu vesti ela. Você posta uma foto no feed pra vocês. No feed. Eu já não sei. Eu já não tô sabendo. Cadê ele? Tem, amor? Ai, meu Deus do céu, eu quero não. Abaixa a câmera porque eu não percebi. Ah, tá. Eu vou ficar gravando aqui. Entra cá, que eu posso ver que o saco da rata não pode sair de ver. Ai, tá que bom. Vai, vai, vai. O que é? Eu vou ficar com a chave que eu vou sair por Nadiella. É pra onde? Na rama com o churrasco. É, não adianta. É, não, passa lá em casa pra me terminar de se arrumar e ir na rada. Ela vai trocar a roupa. Quase, calma. Na casa com os amigos dela. Uma chácara aqui perto. É. Ô, irmã. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. O que é que eu tenho aí? E eu não vou, não? Não, a sua moça foi só nós. Mas, rapaz. Como é que tu não foi convidado por quem? E aí tu vai sem eu? E o que é que eu tenho aí sem tu? Tu acha que não tem nadinha? O que é que tem? Eu vou mandar diante. Não, eu vou também. Não, tu não vai, não. Não, tu não vai, não. Tu não vai, não. Eu acho que vou. Eu acho que não. Vai sair, vai estar com uma atrasada já. Eu só vou ficar com a chave da casa. Porque a noite tem hora que sair. Mas não tem hora de voltar. Não, não sabe que a noite não chega. Tu aqui pra amanhã de manhã. Por que? E eu vou pra onde? Tu fica em casa, ué. Mas, rapaz. Eu vou também. Deixa eu ver se tem uma volta aqui pra amanhã eu não sei. Não. Mesmo sem ser convidado, mas eu vou. Não, não vai, não. Não, não vai, não. Então tu vai também. Por que que eu não vou? Como é que tu vai sem eu? E o que é que tem eu sem tu? Tem tudo. Não tem nada. Sim, o que é que tu achou a minha roupa? E ainda mais tu vai com essa roupinha curta aí pra onde? Mas, o que é que tem? E ainda mais sem eu. E o que é que tem sem tu? E eu não posso sair sem tu não. Por que tu não sai sem eu? Eu vou vestir uma roupa aqui, que eu não vou sair. Eu já falei que tu não vai, menino. E nós já estamos saindo, nós estamos atrasados. Vamos embora, Valdirio, que nós vamos passar em tua casa ainda. Me mandaram mensagem, já estou saindo e vai buscar nós. Ah, tá bom. Aí tu que sabe. Vai ser o postura aí, não. E o que é que tem eu ir? Tu vai se dar mal. Por que? E eu vou pra onde? E tu vai pra onde? Como assim? Tu não vai ficar em casa, não? Eu vou te chamar pra tu pegar a chave. Volta pra casa de mãe. Ah. E por que não? Porque não. Não é ver se dizer que amanhã sai sem eu morrer. E o que é que tem que sair sem eu morrer? Oh, ilusão. Vai. Por que que não vai uma corra com a outra? Eu vou também, mas consegue. Não, não vai não. Então tu não vai pra lugar nenhum. Por que que eu não vou? Só porque tu quer ir também. É lógico que eu vou. É lógico que tu não vai. Tu não foi convidado? Não. Tinha uma coisa só a nós. É porque mais vamos pro churrasco. E aí lá tem piscina e tudo mais. Por isso que eu tenho tua roupa assim? Eles vêm buscar a nós e deixar. Se preocupar. Sim. Não precisa se preocupar. Mano, que tu não vai pra lugar nenhum. E ainda mais sem eu. Meu Deus do céu. Ai não, pode cuidar de tirar essa roupa aí. Tira a roupa? Por que eu ganhei minha roupa? Então eu vou, mas você. Ai meu Deus do céu. Mano, eu te amei só pra tu pegar a chave. Eu não tô te pedindo pra tu ir não. Ou pra poder ir não. Eu tô falando só que eu vou. Eu tô só apenas comunicando. Você não vai pra lugar nenhum. Por que não? Então vamos lá. Com certeza. Bora, Nadie. Vamos abrazada. Bora. Nós já tem que ir aqui na minha maquiagem se tá boa. Deixa eu ver. Tu não vai pra lugar nenhum não. Tá ótimo. Bora, bora. Eu vou falar só lá em casa ainda. Tu não vai pra lugar nenhum. Por que? Porque eu não vai. Se tu for, eu vou também. Onde é que tu vai sem eu? Ô meu Deus do céu. O que tem a ver eu sair contigo e sair sem tu, menino? Tem tu. Tem nada. Tchau. Tu não vai pra lugar nenhum. Eu vou sim. Olha, eu vou chegar pra casa. O que que tem eu ir bem aqui, menino? Não tem nadinha. Você vai aqui em casa das duas. Tu vai. E o que que tem eu ir? Você não vai, rapaz. Antes é que você não vai. Por que não? Porque eu não vou. E por que tu não vai obrigado a eu ficar em casa? Eu não vou lá. O que que eu moro é isso aí? Eu vou perder o churrasco. É lógico que vale. Sabe bem que eu não vou e comprar um churrasco com leão. É melhor. É melhor. É isso aí. É porque lá é cheio de gente. E aqui só tem eu e tu. E aí, tu não sou um objeto, não? Mas é porque lá vai ter divertimento. É uma coisa de gente nova, menino. Por que que tem eu e isso? Só porque ela vai ter divertimento tem alguma coisa eu e isso? Eu não vou perder não o churrasco. Meu Deus, isso aí ia ser tão bom. Eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada. Eu não deixei o meu. Meu bora, não é raizinho. Eu posso ir? Não, eu já falei que não. Eu vou. É lógico que você não vai. Eu vou, rapaziada, eu vou, eu vou. E o que é que tem eu e o que é que tem eu? Eu vou sim. Porque eu não vou e você não vai. E por que que tu não vai? É obrigado a eu ficar em casa. É, você vai ficar comigo aqui. A gente tá mais rindo. Nadine, mas nós já tínhamos falado que nós riramos, não era? Corre, marquemos presente. Não dá mais pra desmarcar. Mas eu já tô em cima. E o que é que vai? Ai, meu Deus do céu, dá-me paciência. Meu Deus do céu, que eu não tenho. Mano, eu já falei que eu vou, mano. Mas eu tô falando que você não vai. E eu não vou só porque tu não... E por que? Porque você não vai. Porque eu não vou e aí você não vai. Eu não vou só porque tu... Só porque tu não vai. Só porque eu não vou, você não vai. E o que é que tem eu aí? Deixa eu ir então, que vai... E o que é que tem eu aí também? Tem tudo. Você não vai só sem eu. Eu vou, tchau. Eu fui. Vai, vai pra cá. Já fui. Minha gente, eu não entendi nada. Eu pensei que ele ia ser o mar da roupa, mas não. Minha gente, eu tô semi-mor. Reclamou só porque só quer ir... Minha, só me deixa ir sem foco mesmo. Tá vendo? Eu não entendi que foi nada. Que machismo. Sim, gente. Que machismo. Caraca. Agora, na vez não falta. Seria a tapa. Vou chorar. Eu tô indo. Eu pensei que tu já tinha ido. Tira essa roupa aí, menina. Tira a roupa pra quê, Manoel? Pra se assossegar. Pra onde é que tu vai, rapaz? Eu não tô te falando que tu não vai, só no caminho. Era só trollagem. Eu não ia pra lugar nenhum. Mas eu imaginei que tu fosse reclamar por causa da roupa que tava curta. Olha o trai. Não, por isso que eu não queria deixar tu ir mesmo. Não. Você só não deixou eu ir porque você não ia. Não foi não, Nadiela? Por isso que eu não deixei. Mentira. Quer dizer que eu ir, mas tu eu podia ir com essa roupa bem aqui. Então, tipo, não sei, Nadiela. Agora, não deixei roupa curta assim, né? Ele não reclamou da roupa. Eu pensei que ia reclamar da roupa. Eu também. Eu não sei nem onde foi que tu arrumou essa roupa aí pra tu ir. Essa roupa aqui é minha, Manoel. Por isso que eu já imaginava. Imaginava que essa roupa é minha. Essa roupa aqui é minha. Só que tem um negócio que vai por cima. Quieta. Que eu viste tua roupa aqui de vez em quando. É, graça. Ai, meu Deus. Minha gente, o negócio é o seguinte. Ele não reclamou da roupa. Só reclamou porque não era pra mim ir sem ele. Vocês acham que tem cabimento de negócio desse? De mulher só sai por lugar se o marido for? De onde que tem isso? Mulher pode muito bem sair sim. Não é não, galera? Pode falar aí, mulherada. Que mulher sai sim sem o marido. Não tem conversa. Mas, rapaz... Eu também deixo o like sempre no canal. Aqui não fica só pra não perder nada. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.